A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu trago uma mensagem pra você esta noite, uma mensagem da parte de Deus. Eu cheguei aqui no mar e eu percebi que por causa do vento sul, a maré subiu. E quando a maré sobe, nós temos fartura de peixes, aqueles barcos encalhados na areia. A maré sobe e eles são capacitados a irem para o mar para pescar, porque a maré sobe. E a fartura de peixe é evidente. Bem assim, meu querido, eu não sei como você se encontra hoje, se você está se sentindo como uma maré baixa ou como uma maré alta, se você está se sentindo lá embaixo. Deus manda te dizer, levante a tua cabeça, porque Deus não te desamparou. Você que está sendo injustiçado, tem passado por dificuldades, tem aguentado por problemas que não é seu, mas você tem aguentado por isso. Você tem sido sustentado, pelo amor de Deus, mas você está prestes a desistir. Mas Deus te diz, ei, não largue agora. Eu te carreguei no colo deste momento, estou contigo. Você que está passando por medo, meu querido, a palavra de Deus, a Bíblia diz em segundas crônicas que o rei de Josafá, que o rei de Josafá tinha medo, ele tinha muito medo, porque ele era cercado por um grande exército. E por isso ele tinha medo, ele começou a olhar suas armas, seus escudos, suas lances, espadas e seu pequeno exército, ele viu que não tinha condições de enfrentar. O inimigo era mil vezes maior que o exército do rei de Josafá, que está citado em segundas crônicas no capítulo 20. Mas Josafá foi falar com Deus e disse, Senhor, o que eu faço? Eu vou enfrentar os inimigos, Senhor, mas eu não sei, o que é sacrado. Mas Deus disse, Senhor, ei, Josafá, jogue suas armas, seus escudos. E ele disse, mas Senhor, nós vamos perecer? Deus disse, não, Josafá, você vai usar somente a oração e o louvor. E Josafá se fez, meus queridos, conforme ele ia cantando com seu pequeno exército, eles foram tendo a vitória e o inimigo foi consumido. Bem assim eu quero te dizer, meu querido, largue-lhe aquilo que não é da Deus, largue suas águas águas, corte suas luzes, largue, meu irmão, as palavras ofensivas. Largue tudo aquilo que não está sendo vazio aos olhos de Deus e cresça, meu Senhor. Começa a cantar, lindo a vitória que Deus irá mudar na sua vida. Você não está mais por baixo, meu irmão, você está como essas ondas do vento sonho, as ondas da fartura, as ondas que traz os peixes, as ondas da alegria, porque Deus está contigo. Festa seus olhos, meus queridos, nós vamos chorar por você neste momento. Senhor meu Deus, quero te apresentar, meu Pai, as pessoas, os irmãos, as irmãs. Esta pessoa que está me ouvindo, que está passando por um momento difícil, problemas psicológicos, mental, social, está passando, meu Pai. Foi problemas emocionais. Neste momento, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, que tudo aquilo que esteja nos afligindo, tudo aquilo que esteja nos batendo, nos judiando, seja dissipado neste momento, meu Deus. Deus, todos aqueles problemas, meu Pai, que estão aparecendo para me prejudicar, que sejam tudo reprimidos no Teu nome, Jesus. Meu Deus, depositamos nossa total consciência e dependência em Ti, Jesus. Nos capacita, nos dá em força, meu Pai, para que tudo quanto tivermos que enfrentar no dia a dia, Tu esteja na frente, meu Pai. E no nome de Jesus, nós sejamos mais que vitoriosos em tudo quanto estivermos que enfrentar. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor Deus te guarde. Passa essa oração para mais pessoas também, que estão carentes. Passa essa oração para mais irmãos e irmãs que estejam necessitados de uma bênção. Aqui a paz do Senhor. Um abraço do Pastor Jeová Santos, aqui de Florianópolis, sempre intercedendo por Ti. Conte comigo, meus irmãos, se você precisar de oração. Deixe um recadinho aí no nosso grupo. Eu preciso de oração, Pastor, porque eu estou passando por certo problema. E deixe o Seu nome. Porque nós temos visitado hospitais, nós temos visitado favelas e tudo quanto é lugar. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele tem libertado pessoas do câncer, de vários tipos de doenças, de vários tipos de problemas, de todos os tipos que existem. Porque para nós estarmos orando, intercedendo por Ti, nós nos consagramos. Nós jejuamos e oramos. Por isso, o Senhor é misericordioso e nos atende. Porque nós, meus irmãos, nós somos o menor aqui, nós somos o menor que você. Mas nós nos consagramos para que o Senhor possa nos ouvir. E atendendo o Seu pedido, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe imensamente. Você e toda a sua família. Amém, e amém, e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.